Música Trilha sonora para filme de vanguarda executada ao vivo. Essa é a proposta do Frame Circus. Eu vim trocar uma ideia com os caras para saber um pouquinho mais sobre esse projeto. Música Eu gostava muito de filme mudo, já desde adolescente. E um dia eu fui convidado em Belo Horizonte para fazer uma trilha do Metrópolis em um evento. Eu falei assim, pô, é mesmo, sonorizar filme antigo deve ser legal. Às vezes as citas vegaias que a gente tinha dos filmes antigos tinham umas trilhas muito ruins. Eu falava, puta, cara, filme tão moderno, tinha que botar uma coisa mais eletrônica, mais moderna e tal. Música Começou assim, de brincadeira e aí eu falei assim, ah, tô cansado de fazer sozinho. Aí pensei primeiro no Tatá, depois o Maurício, sabe, e a gente fez aí o Frame Circus. O PB já até, quando ele me chamou, falou o Tatá, gosta de cinema, é músico, vai curtir. Então foi uma maior satisfação. A gente começou a fazer a seleção dos filmes e ensaiar e é um lance muito prazeroso, que é bem diferente de você trabalhar com uma banda, né, tradicional. Música Você pode ser um super músico, né, o cara é incrível, é um músico famoso, não sei o quê, mas não necessariamente ele tem aquele feeling pra trabalhar com a imagem. Quando a gente pega um filme, o trabalho como a gente executa, ele é aberto a improvisos, mas ele é todo muito marcado, a gente trabalha muito, a gente pensa muito, detalhe por detalhe. A gente vai criando assim, a gente vai, coloca esse pedacinho, o início do filme. E vai, como é que funciona aqui, a gente já tem uma ideia geral, mas a gente vai pedacinho por pedacinho e, puta, demora horas, às vezes um minuto de filme demora horas pra você chegar no que vai ser a coisa ideal mesmo, né. Música Você sente que o filme, ou esse som que tá sendo feito, ele não é uma sobreposição. Ele é uma coisa que, obviamente, foi pensada praquilo. E muita gente costuma dizer que, puta, é legal assistir com a trilha assim porque você se envolve mais. Música Aplausos 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 Aplausos